E aí povo lindo do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vera Global que você tem um dia extremamente abençoado. No nosso vídeo de hoje, tomar o seu cafezinho no meio da tarde é tudo de bom, né? Agora imagina tomar o seu cafezinho no meio da tarde num lugar diferenciado e é isso que eu quero compartilhar aí com os nossos amigos. Você senta para tomar o seu café e você olha para o teto? Tem livros. Você olha nas paredes? Também tem livro. Além de tomar o seu café, você pode estar escolhendo aí um exemplar para você estar levando para casa. Aproveitando que você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vera. Aproveita e já se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Faz parte da nossa família, acabou de chegar, capricha no like e compartilha também com seus amigos. O nosso vídeo é logo após a vinheta. E no nosso vídeo de hoje, pessoal, eu estou andando aqui na rua, estou fazendo imagem externa de uma cafeteria. Vocês não vão acreditar em tudo que tem aí, tem de pendurado no teto e também nas paredes. E aqui já começa a literatura se me levou. Quando eu tinha tempo e podia ler a quantidade de vezes que eu ia na biblioteca para poder pegar um livro para ler. E vou mostrar para vocês tudo que tem aqui de pendurado. Olha a quantidade de livros que está fazendo a decoração do ambiente, pessoal. É uma pena porque os livros estão furados. Mas penso que muitas pessoas já leram todos esses livros. Temos sombrinhas, olha a roxa, sombrinhas ali, olha isso. Tem ali um livro de Dom Casmurro, maravilhoso. Esse local, pessoal, muitos livros. Eu não sei contar para poder te dizer quantos livros tem aqui de pendurado. Olha aqui, Inocência, Visconde de Itamai, ali em cima, olha. Tem umas plantas aqui decorando o ambiente. Temos aqui mais livros. Está até com as páginas abertas. Novo Brasil, grande dicionário, eciclopédico brasileiro. Olha lá. Noções do Mundo, Europa Oriental. Temos aqui também mais guarda-chuvas ou sombrinhas de pendurando aqui. Mais livros por ali. Livro aqui. E olha aqui, uma árvore com alguns nomes aí da literatura. Olha aqui. Temos José de Alencar lá em cima, olha, com a senhora. José de Alencar está aqui nesse mural. Nações do Mundo, Grã-Betenha também tem aqui. Tem muita coisa, muita coisa. Tem páginas de revista, tem marcador de texto. Olha, eu sei que hoje em dia é muito difícil as pessoas estarem aí com exemplares de livro à mão. Eu lia muitos livros e sei como que é deparar com um lugar assim, dá vontade de parar e pegar cada um desses livros para poder estar lendo. Temos aqui, olha, Romeu e Julieta. É, Romeu e Julieta. Cadê? Romeu e Julieta aí, olha, com William Shakespeare. Ai, ai, ai. Eu li um livro do William, pessoal. Acho que eu li umas três, quatro vezes de tanto que eu amei aí. Realmente sensacional. Mas tem que gostar de ler, né? Uma denúncia necessária nós temos aqui também nesse mural. Nós temos muitos marcadores de livro aqui, olha. Tudo com indicação para você estar aí caminhando pelas páginas. Penso que aqui dentro, ó, deva ter uma estante cheia de livro. Aqui é simplesmente a porta de entrada. No momento está fechada, tá, pessoal? Então, eu estou fazendo aqui essas imagens. Temos aqui, ó, mais muitos. Um marcador de texto dizendo assim, eu sou aquilo que eu leio. Foguetes e lícios. Temos por aqui, Novo Brasil, ali de novo. Olha isso. Ai, como eu gostava de ler todos esses livros, pessoal. Isso é uma cafeteria que tem aqui na cidade, pessoal. Ela deve abrir aí durante a semana, né? Não sei te falar que a partir de segunda ou de terça em diante também não sei falar o horário. Claro que antes de postar isso aqui, eu vou passar por aqui e tentar encontrar alguém para ver se eu posso estar compartilhando com os nossos amigos. E você olha lá dentro, olha que legal, sobre as mesas. Ali naquela porta, ó, tem mais um lindo mural. Olha que lindo que é esse ambiente. Pessoal, e como vocês viram aí no início do vídeo, gravei bastante coisa, mas estava fechada. E hoje resolvi voltar, pessoal, na sequência do nosso vídeo. Olha isso aqui. E eu vou levar vocês comigo para conhecer um pouquinho lá dentro. Você já entra aqui, ó. E olha que lugar mais lindo de se ver. Tudo se remete aí, ó, a uma livraria, mas é uma cafeteria. Vou mostrar para vocês assim o amplo. Não dá para mostrar tudo que tem aqui de livro, porque o que tem é muita coisa. Olha, quantos livros tem aqui? Você já vem, toma o seu café, come aí o que você tiver com vontade de comer, o seu chá. E aí você ainda tem o privilégio de ler ou levar um exemplar aqui desse café. Olha que lindo. Ali logo em cima, olha que lindo mural da Praça Rui Babosa, aqui na cidade de Arassatuba. Logo do lado ali, o que também faz parte aí do nome? O Arassá e fotos da cidade e ali das margens do Tietê, penso eu. E cada estante é voltada aí para uma área. Temos ali, ó, outras estantes. E essa parte aqui é uma estante de livros aí, que está escrito lá no seu título Negócios. Olha que lindo que é essa cafeteria aqui, na cidade de Arassatuba. E voltando aqui, ó, a vista que eu tenho, eu adentrei ali por aquela porta, né? Agora eu vou mostrar para vocês aonde eu estou e para onde eu vou. Eu estava gravando aqui dessa porta e aqui em cima, ó, infantil. O que tem aqui dentro. O Ethan já passou por aqui. Olha que lindo. Uma casinha cheia de livros. E aqui, ó, onde outrora, outrora foi um guarda-roupa, pessoal, virou uma estante. E essa estante aí é pleta de livros. E aqui está o nome, ó, dessa cafeteria, Vila Sofia, aqui na cidade de Arassatuba, perto dos ginásios de esporte. Temos ali algumas fantasias, alguns brinquedos ali embaixo. Temos aqui, ó, infantil e juvenil. Aqui também tem vários livros, vários exemplares. Olha que gracinha que é isso aqui. Temos um carrossel ali embaixo, mais livros. Temos uma réplica ali de um avião, o balão. O Ethan já guardou tudo no lugar, pessoal. Aqui, ó, tem uma mesinha. Olha que gracinha. Para as crianças brincarem. Tem ali o jogo da velha. Então vamos sair aqui, eu vou mostrar para vocês lá fora. E olha que legal. Você sai aqui fora. Frevo. Olha que lindinho que é aqui. Tem ali vários. Arizona, Califórnia. Siga-me os bons. Olha aí, Beni, essa é para você, ó. E seguindo aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Talvez não dá para falar alguma coisa enquanto eu estou aqui. Mas vocês vão ver na imagem por causa do som que tem aqui no momento, tá bom? Então, olha que lindo aqui, ó. Para um dia de chuva, já está preparado. Tudo repleto aí de sombrinhas de todas as cores. E assim, mostrando um lugar bem aconchegante, uma dica super agradável para você tomar aquele seu cafezinho aí no meio da tarde ou no final do dia, eu finalizo mais um vídeo aqui no Vara Global. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.